Pizzaju, véio! Salve galera do Treta Rock, Robert aqui na área falando com vocês e estamos aqui com a Era Quântica, fechou? Gostaria que cada um se apresentasse por gentileza, começando por ti. Alexandre Ruschel aqui, guitarrista. Bom, Matheus Valente, o baixista, o instrumentista mais perdido da Vibe. E Lúcio Schwenger, baterista. Curitado, eu queria saber na verdade como é que vocês criaram a banda, qual foi o intuito, como foi na verdade a época disso e toda a animação por trás disso tudo. É, a síntese começou ali na pandemia e daí veio o Lúcio, o baterista ali e disse vamos fazer uma banda, que eu nunca imaginei que eu iria pôr essas músicas em prática numa banda mesmo, só ter esse material gravado. E depois veio junto o Matheus, então daí a gente viu que rolou uma química legal e quem sabe mostrar isso pro pessoal, eu acho que o pessoal ia achar interessante essas músicas. E como foi a resposta do público quanto a isso tudo? Olha, tem sido bem positivo assim né, a gente viu que pelo menos não foi um vaiado né. Como é que seria um vaiado com toda aquela apresentação? Não, foi muito bom. No início assim, quando a gente até montou a banda a gente sabe que a gente tava um pouquinho temeroso porque a gente não tem vocal e às vezes já é um outro tipo de resposta. São planos pro futuro? Os planos é seguir sempre em frente e ver no que vai dar, porque assim a gente tá aproveitando por nós. Curtindo, aqui curtindo junto, a gente aproveitando essa energia. Então assim ó, a gente não quer fazer promessa nenhuma, mas a gente vai chegar com tudo aí pessoal. Espere por mais aí, espere por mais. Isso aí, valeu, valeu. Essa foi a Era Quântica então. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, vocês foram ótimos. Foi uma baita apresentação de vocês, espero mais novidades por vocês, valeu. Pessoal. 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 Acesse o nosso site www.sorbit.com.br Fala galera, o Treta Rock, Robert aqui falando com vocês. Estou aqui agora com a Edgar Frog, certo? Com o João, o Julio, o Top e o Thiago. Fechou galera? Então me diz um pouco como é que foi o início da banda com vocês, como é que foi a criação, todo o sentimento envolvido nisso tudo. Fala Top. Muito obrigado, Robert. Estou muito orgulhoso de estar estreando o Treta, mas eu vou passar a palavra aqui para o Julio, que foi o mentor espiritual. Ah, então o Julio foi o mentor. Então fala para nós, como é que foi tudo isso? No início da Edgar Frog, eu fui o mentor. Eu não lembro. Ih, Tretas mal resolvidas aqui. Assim, eu e o Top, voltando, sei lá, 15 anos atrás, teve uma noite que olhei para cima como uma criança de um pré-adolescente de 12, 13 anos e perguntei assim, bá, tua banda vai tocar essa noite? E ele falou, bá, essa noite não. Então, bá, durante os 15 anos depois, a gente ficou esperando a noite que a banda do Top ia tocar. E, felizmente, essa noite chegou e foi hoje. E essa noite era eu e ele no palco. E os outros? Não, o Tiago e o João não contam. Não, o Tiago e o João são... O que é isso? O que é isso? São meros coadjuvantes nessa orgia. Opa, opa. Rapaz! Não, falando sério. A gente começou porque... Rapaz! Eu e o João e o Tiago, a gente já teve bandas juntos. Eu e o Top, a gente já é amigo há bastante tempo, mas a gente nunca tinha tocado junto. Enrolou, bá, em junções e tal, a ideia. Falei, bá, meu, vamos tocar, mas agora é tocar o que a gente gosta, o que a gente quer pra se divertir também, porque tem um momento ali, bá, tem gente que joga bola, tem gente que joga videogame e a gente gosta de fazer um som. Então, bá, vamos se unir e ir pra se divertir no final de semana. Tomar uma coca, tomar um sucão e se divertir com os amigos. E é isso aí. E daí, como eu conheci o Tiago e o João, eu chamei juntos pra a trupe ser só de gente fina e funcionou. Eu vou ser papai! Então você vai ser papai, cara! Ah, parabéns, cara, felicidade. João, 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 João. E no meio disso tudo, claro, além também de fazer a felicidade da criançada com os brinquedos, a gente tá dando, de certa maneira, inspiração para todos, junto com, né, tocando música, fazendo as apresentações e como tem sido todo esse sentimento pra ti. Cara, muito, muito bom, né, mano? Muita saudade de tocar, uma nostalgia do caralho. Foi muito massa, assim, até porque eu e o Ju e o João já tinham uma banda ali e tal e voltar a tocar com eles foi muito massa, velho. E é sempre brincadeira, né, cara, dos guris aí. Os guris não têm jeito. E é muito massa tocar com eles. Boa, curto muito, assim. Até nos ensaios, assim, bá, a melhor coisa que tem. Não foi nada! Mas é isso aí, os guris são muito massa. Mas dá boa. Pessoal, essa foi a Edgar Frog. Muito obrigado. Deixo com vocês. Tá, agora, valendo. Isso é treta, rock show! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fna! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.